1984 tem sido um ano difícil. As vendas caíram, nosso crescimento caiu. Sonny, eu te trouxe pra cá pra fazer o negócio de basquete crescer. As pessoas não sabem que diabo é o Nike. O que é um Converse? O tênis dos astros da NBA. Não tem nada legal na Nike. Você teria que ter uma proposta muito sedutora. Posso oferecer a ele uma coisa que as outras empresas não podem? Nossa divisão de basquete é uma merda. Eu não gostei. Agora é a hora de ter a brilhante ideia que ninguém mais pode ter. Tô te ouvindo. Já sei! Encontrei. Quem é? Jesus? Não dá pra bancar ele. Eu estou disposto a arriscar minha carreira num cara. Meu nome é Sonny Vaccaro, eu sou da Nike. Você tem por hábito aparecer na casa das pessoas sem avisar? Eu não aceito não como resposta. Rapaz, lá vamos nós. Me perguntou o que eu faço aqui e é isso que eu faço. Eu encontro jogadores pra você e dessa vez eu sinto realmente. Ok, é arriscado. Quando você estava vendendo tênis no porta-malas do seu carro, fui arriscado. Não muda isso agora. Por um novato? É. Que nunca botou os pés numa quadra da NBA? É, essa é a definição literal de um novato. É. Qual é o plano? A gente faz uma linha de tênis pra ele. Eu preciso do melhor tênis de basquete que já foi feito. Quem é o jogador? Michael Jordan. Conseguiu nossa atenção. Você foi até a casa! Eu acredito no seu filho. Acredito que ele seja o futuro. E a história dele vai nos inspirar. Um tênis. É só um tênis. Até o meu filho calçar. Já tem um nome? Air Jordan. Sei lá. Sério? Talvez eu acabe gostando. Foda-se. 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 Legenda por Sônia Ruberti